O malhairense João Silva está a sinalar 11 anos dedicados ao desporto automóvel. Uma história de luta e muita dedicação contada pelo pai e pela mãe deste jovem piloto. O percurso de João Silva no desporto automóvel só começou quando atingiu a maior idade. Entretanto, uma certa altura ele chega ao meu pé e diz Pai quer fazer ralês e eu, por norma, como também sou um vendedor e sou uma pessoa por objetivos, disse, pá, se tu entrares na universidade o pai comprou-te um carro. E isso que sou, portanto, no fundo acabou por passar o ano e entrar na universidade e ele chega a falar comigo, pai, o meu carro, mas qual o carro? Ah, aquilo que o pai disse, que se eu passar e entrar na universidade o pai comprava-me um carro. O pai é de palavra, o pai tem que dar o carro e acaba de lhe dar o carro. Entretanto, Panté e sou amigo do carro de Carvalho da Holca e eventualmente com ele, com muita ajuda dele, acabamos por comprar o primeiro Iáris e o João começou nesta aventura com a Holca Team e até na altura a pessoa que andou com ele foi o Alexandre Camacho. Aos 18 anos dava assim continuidade a uma paixão partilhada pelo avô materno. O meu pai adorava conduzir, era motorista de profissional, portanto conduzia qualquer veículo e tinha assim qualquer coisa que ele acompanhava em trabalho também muitas vezes o ciclismo, o Rally, do tempo do Ari Vatanen e tinha assim um... eu sentia que ele adorava conduzir. Passou-me um bocadinho também o gosto pela conduzão e ele é que me ensinou praticamente a ser uma boa condutora, entre aspas, porque acho que até adoro conduzir. E às vezes em brincadeira eu digo, olha, se calhar foste buscar um bocadinho foi o impulso do pai que levou a concretizar o desejo dele, mas se calhar pode ter um bocadinho nos genes também o gosto pela condução. A estreia deu-se no Rally da Camacha em 2007. Os anos passaram e com eles vieram os sustos. Já houve um momento que foi bastante difícil, nesse momento realmente não há palavras para nem querer voltar a sentir, mas pronto, nós temos que ser fortes e aí quando tudo termina bem, aí realmente digo, pronto, é andar para a frente e esquecer um pouco os momentos menos bons. E o último Rally que eu acompanhei mesmo na estrada foi o Rally daquele item de 2007, onde propriamente no dia onde nós estávamos, eu e a Paula, ele teve uma receita à nossa frente. E aí foi mesmo, digamos, algo que me meteu na cabeça a partir de hoje, não acompanho Rally na estrada e acompanho todo, faço o apoio na logística, estou na zona de assistência, mas sofre, sofre de que maneira? Portanto, o coração aperta toda a vez que o cronómetro, se ele chega, se não chega, o telefone toca, o telefone não toca, é uma sensação que dá gosto, dá goza, mas sofre bastante, como pai e como patrocinador também, acima de tudo. Eu tenho orgulho nos meus três filhos, não tenho dúvidas disso, e essencialmente em relação aos Rally, o João, todo o percurso que ele tem feito, dá em enche-me de orgulho que tem que encher, porque realmente como piloto, como pessoa, como filho, é uma pessoa espetacular e realmente tem orgulho naquilo que o João tem feito, é esta parte emocional que muitas vezes tem a comer comigo, mas tenho uma sensação e um orgulho muito grande no filho que eu tenho. O João aplica-se naquilo que faz e realmente está sempre em busca de melhoria e espera, está sempre desejando alcançar os objetivos, portanto, empenha-se verdadeiramente. Quando entra para fazer uma coisa, portanto, normalmente vai aos pormenores e é esse desejo de ele sempre, se calhar, superar a si próprio, que o leva a alcançar, pronto, os resultados que tem vindo a alcançar. Se não fosse, digamos, esta vontade, isto de gosto de culpar o próprio pai, tenho os Rallys, o João não podia fazer os Rallys, porque a nível depois, não só de empresas, como também a nível governamentais, não temos nada. É realmente um prazer que me dá, portanto, há eventualmente pessoas que têm o azar de gastar dinheiro em outras situações e, felizmente, têm a sorte de gastar dinheiro em Rallys, pelo menos é uma parte que me dá um certo gozo, o João gosta. E o coração dos pais fala mais alto, ganhar é o desejo da família. O meu sonho, e é público, e toda a gente sabe desse, o investimento que eu fiz este ano é o sonho que eu tenho como pai, como madeirense, que o João ganhasse o vinho de Madeira. Toda a gente sabe desse, e não sou hipócrita, eu sou-me isso com olhos nos olhos e com vontade de dizer o meu filho tem que ser, no fundo, o principal objetivo e o investimento que eu fiz esta época, o João sabe desse, é ganharmos o vinho de Madeira. Mas, de qualquer maneira, uma das coisas que eu não ontem dizia, o meu sonho, aquilo que eu quero, é o meu sonho é esse, mas o que eu quero é, no fundo, chegar ao fim do ralê, que o João chega ao fim, que é a máquina inteira, e que eventualmente não haja azar nem para ele, nem para ninguém, e que por tudo o que vier é um acréscimo, é uma alegria, mas tenho um sonho, tenho uma fé, que vamos ganhar o vinho de Madeira. Um sonho que só será desvendado o sábado por João Silva, atualmente com 29 anos e com quase 11 a competir no mundo dos ralís. e um bocadinho mais fininho, para depois entreter.